Mano, você sabe o que é o Vini? O Vini é um carro japonês, velho. Tá aí. Ele é muito confiável, né, velho? Ele dura, ele não te dá problema, você pode confiar nele. Ele anda 400 por hora? Não. Mas ele jamais te deixará na mão numa estrada, velho. Você é gosta, Vini. Ele tem todos os opcionais e itens obrigatórios de segurança, né, velho? E não vai dar pau. Que belíssima comparação, velho.